O Parlamento Nacional obriga o Ministério da Educação a ter resolução do Parlamento União com os ex-professores contratados. O Parlamento Nacional obriga o Ministério da Educação a ter resolução do Parlamento União com os ex-professores contratados. A resolução não é ato político, mas ela vincula com a atividade do governo União. O governo que tem que executar é o governo, não é o Parlamento. O oitavo governo não aprova a resolução, mas ela liga os trabalhadores, não é mais, como é que é dizer, power plan, não é, 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 não é. No fim, ela resolve como é agora, não é a resolução, nem é, não 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 é. A resolução, nem, é um ato político, mas lá que sim, para ter que punir. Claro que a resolução é em planeamento instantâneo. Se a acumulação de professores contratados mais desde Tinambarac, agora tu resolve enc witness book茶, não é, não é, não é, não é, não é, não é, se o governo não há além no serviço, no fim do dia se resolve. O problema da educação lhe deu o ex-professor contratado no reclamante Sira. A Rui já inicia o mandato nono governo. Vem que o Ministério da Educação decide rodilar a estenda o contrato para o professor contratado, deve o contrato remata e a fim fulano dezembro. Tinangri, Roron, Ressentolo. Agostinho da Costa, Matheus Romário, XMN.